Nos últimos meses surgiu um caso de um paciente aqui em Rolim de Moura que contraiu a doença chikungunha e viemos falar com a Janaína para dar mais detalhes sobre essa situação. Janaína, como é que foi diagnosticada essa chikungunha aqui no município? Como é que está sendo tratada? Nós recebemos a informação de que nós tivemos uma sorologia positiva para chikungunha e estamos em fase de investigação sobre o caso. Como é que é essa doença, Janaína? Como é que a pessoa contrai a chikungunha? É através do mosquito Aedes aegypti, assim como a dengue, a zika também. Então assim pode condicionar com febre, dor no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações e aí a pessoa pode ficar bem debilitada. Então isso, a necessidade do cuidado da população em relação à casa, acúmulo de lixo no quintal, acúmulo de locais que possam ser criadouro para o mosquito Aedes aegypti. Em Rolim de Moura nós temos realmente um índice alto de fósseis com rachadura, com suspiros abertos e essas fósseis podem ser um criador muito grande de Aedes aegypti que pode aí, se estiver contaminado com o vírus da dengue, da zika ou da chikungunha, ele pode estar contaminando e adoecendo pessoas. Então assim, cada um tem que fazer a sua parte de cuidar do seu quintal, de consertar essa fossa, se estiver com rachadura, ela precisa ser fechada, os suspiros precisam ser fechados também, para que a gente não tenha outros casos positivos de sorologia para a chikungunha. No momento nós só temos esse caso, que foi positivo a sorologia, nós estamos em fase de investigação e nós não temos mais nenhum caso, nem pessoas com sintomas até o momento. Mais uma doença que os sintomas são muito parecidos com a gripe. Isso, então assim, se a pessoa tem esses sintomas que eu falei anteriormente, ela precisa procurar um médico para que ela possa fazer alguns exames, também o médico consultar, avaliar, para que ela possa ter um diagnóstico. O exame que é feito de sorologia, sai na hora o resultado ou tem que esperar algum tempo? É, espera algum tempo, que ele vai para Porto Velho, através do laboratório LACEN, que é quem confirma os casos de algumas doenças para a gente, então demora alguns dias sim.